O projeto NAPN vai às empresas surgiu de uma necessidade de facilitar a integração dos estudantes com deficiência no mercado de trabalho. Hoje nós temos no Campo Recife mais de 90 estudantes com deficiência. Após mapear o perfil desses estudantes, a gente também fez um georreferenciamento de onde esses estudantes moram. E aí a gente consegue facilitar essa integração adequando as necessidades de mobilidade dos estudantes. Bem aqui na empresa, tem sido uma experiência muito boa, porque no IEF eu aprendi toda a parte teórica e aqui eu estou podendo colocar em prática esses conhecimentos que foram adquiridos lá. A questão da empresa está permitindo e garantindo essa inclusão, porque sabemos que as pessoas com deficiência têm uma certa dificuldade de conseguir a área na área de trabalho e isso vai me garantir com segurança trabalhar. A Maria Luísa foi acompanhada nos dois últimos períodos no estágio pelas intérpretes Taciana, Carlos e o Helenice. E aí, ao encaminhá-la a essa vaga de estágio, esses mesmos intérpretes passaram um tempo de adaptação, preparando a equipe que iria recebê-la e interpretando para Maria Luísa as principais atividades do estágio. Eu acredito que eu estou sendo um modelo para que outras pessoas com deficiência possam ver a capacidade delas de também poder estudar, trabalhar e estagiar. A nossa ideia é levar esse projeto, o NAPN vai às empresas, para todas as empresas que nós temos convênio aqui no IFPE e também para os agentes de integração.